Ouvir imagens com Gisele Beigelman Professora, nesta semana recomeça o semestre letivo e novas exposições estão a caminho, o que vem por aí em agosto. Leila abre no dia 14 a ocupação Vladimir Herzog no Itaú Cultural aqui em São Paulo, voltada para a vida e obra do jornalista que foi assassinado pela ditadura sob tortura no doicó de 1975. Com curadoria do Luiz Ludmer, que é um talentosíssimo diretor de cinema e televisão e que recentemente defendeu o seu mestrado na FAUUSP e que é também membro do conselho do Instituto Vladimir Herzog, a mostra atrás, fotos do acervo da família, estudos para filmes documentários que o Herzog infelizmente nunca chegou a concretizar, facsímiles de artigos, objetos pessoais e também correspondências que nunca foram divulgadas. Vlado, que é o nome verdadeiro do Vladimir Herzog, nasceu na Iugoslávia, de onde os seus pais, que eram judeus, fugiram da ascensão do nazismo no início dos anos 40. O Luiz Ludmer comenta que o pequeno Vlado viveu na Europa sua primeira guerra e ali aprendeu dolorosas lições. A segunda guerra ele travou aqui no Brasil, país no qual sua família se refugiou em busca de paz. Mas foi aqui também que a sua vida lhe foi duramente tirada na escuridão de uma sala de tortura, um episódio que marcou para sempre a história dessa família e da luta política aqui no país. Qual a importância de revisitar a história de Vladimir Herzog? Do meu ponto de vista, Leila, é abrir uma reflexão sobre a violência de um regime ditatorial e sobre o obscurantismo a que um regime de cerceamento da liberdade pode nos levar. Rediscutir e repensar esse momento é fundamental, especialmente hoje, quando um perverso revisionismo histórico pretende legitimar a tortura e até relativizar a sua ocorrência. A exposição traz, inclusive, uma das mais famosas obras da série Inserções em Circuitos Ideológicos do artista Sildo Meirelles, que estampou, à época do assassinato do Herzog, notas de um cruzeiro com a frase Quem matou o Herzog? A mostra traz também fotos da cerimônia ecumênica realizada antes do enterro no cemitério judaico com o Dom Paulo Evaristo Arnes, então corajosíssimo arcebispo de São Paulo e o Rabino Henry Sobel, muito jovem e recém-chegado ao Brasil e que corajosamente não permitiu que o Herzog fosse enterrado no setor dos suicidas do cemitério judaico. Como disse o curador Luiz Ludmer, num momento em que assistimos a ascensão de governos conservadores eleitos democraticamente e defendendo valores antidemocráticos e a escalada da intolerância nas sociedades polarizadas e impregnadas de preconceitos raciais, disseminar e lembrar, por meio da produção intelectual, os valores praticados por Vladimir Herzog em vida é uma estratégia para evitar que as duas guerras que se abateram sobre o Vlado a do antissemitismo nazista e a sua morte pela censura a liberdade de expressão na ditadura brasileira não voltem a vigorar jamais. Eu concordo plenamente e termino com uma frase do Vlado quando perdemos a capacidade de nos indignar com as atrocidades praticadas contra outros perdemos também o direito de nos considerar seres humanos civilizados assinado Vladimir Herzog Eu fico por aqui, desejo um bom dia pra você, uma ótima semana pra nós e mais informações sobre o Vladimir Herzog e sobre a ocupação no Itaú Cultural você encontra em www.desvirtual.com Até a próxima! A professora Gisele Beigelman conversou comigo Leila Kionmura para a Rádio USP Ouvir imagens com Gisele Beigelman Gisele Beigelman